E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod de missão para o seu GTA San Andreas Agora a missão de Sasuke vs Itachi Feito por Daniel Zero Então a localização do combate É aqui nessa região, em qualquer lugar que você vier Você já vai ativar Então eu já vou começar aqui Por aqui em cima dessa pedra mesmo Só teletransformar Que ele já começa E aí E ele já coloca em taxa aí. A missão é fácil, é só você derrotar ele. O legal é que ele utiliza vários Jutsus, ele utiliza o Katun, Tissukuyon, olha aí, os dois em taxa aí, ó. Não pode ficar perto, senão explode tudo, é muito bom, não bate o corpo. Você consegue pegar ele? Não é esse aqui, esse aqui, se eu não me engano, é apenas um clone das sombras, que dá pra derrotar. Você pode matar ele com uma porrada mesmo, é bacana. Eu acho que isso aqui é apenas um clone, deixa eu ver se usa aqui, ó. Tem vários clones. Olha o Tissukuyon. O negócio é essa boia daqui, é esse que tá vindo, já tá caindo. Fazer logo um... E aí vem o Katun. Minha faca de naiva, ele já tá morrendo, já. Já tá morrendo. É fácil até a missão. Acabei errando aqui no Katun, mas eu acho que agora eu acerto e já mato ele, ó. Caramba, passou por cima. Vamos fazer mais uma vez. Matar ele no Katun, ó. Aí, ó. Agora ele morre. Não é possível, se ele não morrer... Toma. O fogo sempre mata os inimigos mais rapidamente. Não tem jeito, ele sai correndo pegando fogo, mas... Sempre vai diminuindo a energia dele. Tá muito legal aí. Cadê minhas armas? Tá desistindo da luta? Até que tá demorado pra morrer, ó. Falando que tá vermelho. Vamos, levanta, miserável. Aê. Cadê ele? Sumiu. Corre, que ele tá fugindo. Cadê ele? Parece que chega uma hora que ele para de fazer os jutsus. Aparecem três Itachi no começo. Cada um faz um jutsu, né? Acho que eles acabaram morrendo na explosão. Mas esse aqui tá demorado de morrer, hein? Tentar enfiar o kunai no pescoço dele aqui. Volta aqui, miserável. Tá demorado pra morrer, hein? Tá demorado pra morrer, hein? Eita dificuldade, hein? Ah, morreu. Morreu nada. Tá só sangrando. Eita dificuldade, hein? Levanta. Que demora da bexiga. Vem aqui. Bora. Ah, não vai morrer, não. Vai demorar muito. Caramba. Se eu for pelas costas. Isso vai demorar muito pra morrer, cara. Não foge, não. Não foge, não. Não foge, não. Volta aqui. Volta aqui. Muito demorado pra morrer. Nossa, faz meia hora. Agora chegou a polícia pra atrapalhar tudo aqui. Agora virou uma confusão. Mas deixa eu meter bala nele. Não acho que não teve jeito na cabeça. Agora sim. Volta tudo ao normal. É isso aí, galera. Beleza? Quem quiser. Quem quiser e tentar matar em taxa. É só baixar e... E instalar com o seu GTA Sanders. Então... Fui!